TVZ hoje recebendo a banda W.O.W.A. Que de W.O.W.A. não tem nada. Tem um pouquinho, Prita. Exato. Tem sim. Um pouquinho, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É, o W.O.W.A. do Borogodó. A gente já catou a gira, por que é a banda W.O.W.A. e tudo mais. Mas é porque o W.O.W.A. normalmente é uma coisa ruim, né? Mas não é, gente. Eles são maravilhosos. Teve uma época até que a gente ainda pensou. Será que a gente muda o nome pra banda W.O.W... E a gente pensou que você lembra seja livre, seja W.W.W.W.W.W.A. Mesmo se os outros acharem W, se você gosta e acha que é bom. Não se trata, mas os outros vão pensar. Aí é bom que essa atenção, que as pessoas ficam curiosa e vem saber o que eles têm de W.W.W.W.A. Aí vão e se apaixonam. E é bom até pra hate. E o hate… Fica sozinha antes, né? Querida, vai falar… Mas o quê? O nome da banda é W.W? Fica em paz, fica em paz com o seu rei. A pessoa acha que tá assim, ai, nossa, é o ó mesmo, achando que tá fazendo assim, é um grande moço. Vem cá, aqui no nosso programa a gente tem um bate-bola, que é uma... Como é que é isso, gente, bate-bola? É uma dinâmica? Bate-bola, jogo rápido. Não é aquelas perguntas que eu faço? Ah, isso é um bate-bola? Preto-agil por preto-agil. Ah, é. Quando fala bate-bola, vem mais uma gabia na cabeça, né? Tipo, não, são as perguntas que eu faço pra todos os nossos convidados. E aí vocês respondem o que vier à cabeça. Tá. Vocês vão responder cada um separadamente. Vou começar com a Mel. É um videoclipe que marcou a sua memória, assim. Você lembra de ter… Slow, da Kylie Minogue. Ai, gente. Olha o meu clipe, assim, é o clipe que eu olhei e falei… Poxa, que clipe. É, é babado, né? E vocês dois fizeram, tipo, também… Slow é babado, né? Esse é um… Um belíssimo clipe, né? Lindão. O estudo de cores, câmera, simplicidade que tem, assim, de não estar longe mais. É, ela tem esse bom gosto. Vocês escolheriam qual? Olha, eu, pra mim, um clipe que mudou, assim, foi um clipe da Bjork. Nossa, Bjork. Que chama Pagan Poetry. Que é assim, ó… Ela tá de Alexander McQueen. Eu lembro que eu via a estranheza no pop e aquilo me fez acreditar. Eu, como produtor, falei… Caramba, tem uma pessoa que faz uma coisa assim, ó. Uma loucura da cabeça dela. Entendeu? Que bota um monte de piercing atrás das costas e joga um laço e amarra. Que assada! Poxa, que assada! Dá pra entender você, Matheus. Porque depois dá pra sacar que, assim, a personalidade de cada um. Já deu pra perceber que o Davi é mais underground do que todos. É, é mais nerd. Eu, eu acho assim, que o grande ídolo da minha infância foi o Michael Jackson. Porque os meus tios eram metaleiros. E ali nos anos 90, os metaleiros amavam o Michael, né? Porque ele botava o slash… Sim, ele tinha essa… Então, os meus tios tinham todos os VHS. Eu ficava assistindo, Bad, Thriller, né? E o Michael, acho que até hoje, assim, anos e anos depois, não se produziu algo igual. E as pessoas replicam o que ele fez até hoje, né? Até hoje, é. Acho que a grande aula de pop… Mas qual? É, agora fala! Mas qual? Gente, isso porque eles são amigos! Ah tá, Bad, Thriller. Eu falei. Imagina, eles são homens, não tem razão. Não entrega a preta. Eles se chacham internamente, entendeu? No programa ao vivo. Eu falei, ela que não viu. Tá desatenta. Mas é tudo no amor, é tudo no amor. É que eu tô… É, eu sei como é. Eu vou falar outra. Menção honrosa para Tóxik da adolescência. Eu ia fazer isso, sabe? Esse Tóxik da adolescência. O Tóxik, Tóxik, ele dividiu tudo sobre clipe, assim. Efeito especial, foi o grande clipe. Ela de aeromoça, pulando avião, avião. E ela faz mesmo, ela que faz os saltos. Olha! Ela faz, ela confecciona os saltos? Britney, a própria? A própria gináfro, no caso do salto de gináfro. Pensava que era o salto do pé. O mortal. Ah, o mortal. Ah, ela não tem dublê. Ah, entendi. Aquela bem louca. Eu pensei no salto de gináfro. Vocês também, eu tava pensando. Nossa, ela aprendeu com a gináfro. Obrigada, nós meninas somos assim. Ele falou, ela confecciona o próprio salto. Eu pensei que era… Nossa, com o que ela aprendeu? Ele falou, confecciona. Ele não falou, ela fez. É, porque ela tem a cena. Virou o momento xoxoxão.